Olá meus amores, sejam todos bem-vindos novamente ao canal Olho de Deus Celebridades por aqui mais uma vez trazendo aí as últimas atualizações da vida dos famosos que é o que interessa falar aqui nesse canal. Galera, é o seguinte, temos uma bomba aí do MC Guimê sobre a polêmica do seu possível chifre, né? Após ter sido, ter vazado aí um vídeo da Lecha, né? Com o cantor Tiago Pantaleão, né? O MC Guimê veio, soltou uma bomba aí que tá pegando todo mundo de surpresa. Aliás, deixou chocada aí a galera. Então, galera, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, compartilhar. Você que não é inscrito, se inscreva. Dê aquela força pra manter aqui o nosso trabalho diário, tá bom? Isso embora com a sofoca. Bem, meus amores, o que acontece? O MC Guimê, todo mundo sabe, ele levou um par de chifre, né? Não sei se foi só um par, se devivar. Mas o fato é que um vazou, né? E aí a responsável em divulgar a matéria foi a famosíssima fofoqueira de pantão, a Raper, Fabiola, né? Então, foi divulgado, eles terminaram, cada um foi na sua rede social e fez a sua defesa, mas enfim, estão separados oficialmente e a vida que segue. Então, se descobriu quem é o rapaz, Tiago Pantaleão, também era bailarino deles, e veio a público aí esse possível chifre, né? Mas, tem muita gente dizendo aí que foi uma vingança dela, né? Porque a gente sabe que o MC Guimê não é fácil e que ele já vem traindo ela já algumas vezes, né? Então, se ela fez uma vingança, tá muito bem feito. Porque uma hora a pessoa também se cansa de estar só levando, né, gente? Essa aqui é a verdade. Ninguém aqui nesse mundo santo mesmo, santidade, só pra Jesus mesmo, né? Tem gente que chega perto, mas é difícil. A gente sabe que é difícil. Então, se ela se vingou, se vingou bem vingado. Porque aquele chifre ali em redes nacional, gente, pelo amor de Deus, ninguém merece. Mas tudo bem. Vamos falar aqui da polêmica aí que tá... Polêmica não. A situação, o choque aí que a galera tá... Porque ele foi até a sua rede social agora à tarde e foi dizer lá o que aconteceu. Tá dizendo que esse chifre, né? Que essa situação da Lecha com o pantaleão, Thiago, que provavelmente não foi agora. Ele quis dizer, gente, ele tá alegando aí que ela já tá traindo ele, ó. Desde antes da entrada dele no Big Brother. Será, gente? Será mesmo, entendeu? Bom, ninguém sabe, né? Mas o fato é que ele tá aí, soltou essa bomba aí no seu Insta. E aí a galera tá assim, meu Deus do céu. Então, a Lecha tava comendo quieta, comendo calada, né? Ao que tudo indica, depois do vídeo que vazou, né? Então, tá tudo certo, né? Se ela se vingou, tá tudo certo. Eu acho que eles podem até fazer as pazes novamente porque estamos todos kit. Estamos kit, né? Como diz a história. E uma outra notícia aqui também pra vocês, gente, é do Neymar Júnior. Ele mesmo, o Neymar Júnior que joga aí no Hours. Ao e lá, eu acho que é isso. Uma polêmica dele agora há pouco. Tudo porque ele apareceu vestido, né? De árabe ali, daqueles trajes, tudo com aqueles tumbantes na cabeça, né? Hoje é o que se comemora o dia da Arábia Saudita. E ele apareceu com aquelas vestes. E aí pra quê, galera? Houve uma churrada de crítica. Por quê? Porque, né? Tem tudo a ver com o momento do Neymar. Tem tudo a ver ali com o que o Neymar tá vivendo, né? Uma fã aqui colocou assim. De acordo com a matéria da Contica, ela colocou assim. Só faltava roupa mesmo, porque já tá cheio de mulheres. Criticou uma. Uma outra disse o seguinte. Ele tá montado no arém, disse outro. E uma outra disse. Já está quase nativo, pronto pra se casar com quatro mulheres se ele quiser. Sem medo de ser acusado de traição. Detonou uma. E pra finalizar, uma outra disse assim. Jogar que é bom? Nada. É, gente, o Neymar não tem jeito não, né? Tudo que ele faz, a galera cai matando em cima. Hoje é comemorado o dia, né? Da Arábia Saudita. Isso. E ele foi convidado, né? Junto com o técnico Jorge Jesus e alguns outros membros pra participar dessa comemoração. Aí, e ele acabou, né? Pra, é... Agradar. Se vestiu ali a traje, né? Traje arregou ali. E acabou sendo detonado. Muito por conta do momento, né? Que tá acontecendo ali. Dele e da Bruna, né? Com muita traição. Muitos vídeos vindo a público. E aí, ele tem se queimado bastante. Parece que não tá nem um pouquinho preocupado com a Bruna. Nem da filha, né? Que tá pra nascer. O Neymar é demais, gente. O Neymar não tem jeito, não. Deixa o comentário aí de vocês, galera. Como sempre, é de extrema importância aqui pro nosso trabalho. Até qualquer hora. Tchau, tchau.